O Papa Francisco vai presidir uma missa amanhã em memória do padre assassinado na França em julho. 80 franceses devem participar dessa celebração no Vaticano. Padre Jacques Ramel foi morto por dois homens armados dentro da igreja enquanto presidiu uma missa. Hoje, Francisco disse que para vencer a indiferença é preciso trabalhar para construir uma cultura do encontro. O Papa Francisco alertou para a indiferença ao sofrimento alheio e pediu um encontro verdadeiro com o próximo. O Papa disse que maus hábitos, como por exemplo assistir TV ou ficar no celular durante a refeição, acabam afastando a família.